11 horas e 59 minutos, quase uma boa tarde para você que está nos assistindo. Vou dar uma boa tarde especial para a minha querida Sara, produtora aqui da TV em Tempo. Sarinha, tudo bem? Olha aqui para esse lado, Sara. Oi, Sara, tudo bem? Olha aqui, isso. Boa tarde, Sara, tudo bem? Você está ao vivo hoje no programa, não teve jeito, viu? Não teve jeito. Uma boa tarde para você. Como é o nome da mãezona lá, Sara? Dona Elisabeth, aquele abraço especial em nome de toda a equipe do programa agora. Agora sim, Marcia Lasmar está chegando, trazendo uma dica especial nesse horário de almoço. Olha, para quem gosta, vai muito bem, Marcinha. Você que é mãe e está sempre querendo servir o que tem de mais gostoso para a sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha para você. Coca-Cola Pet retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta para o mercado e troca por uma cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois só paga pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no din-din e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet retornável. É só, é só felicidade e economia. Amaral, é contigo. Meio dia em ponto. Agora sim, é uma boa tarde para você que está ligado com o Agora, o programa da sua comunidade, sempre ligando e participando, fazendo sua reclamação pelos nossos telefones. O 3307-3951 e o 3307-3952. Você vai acompanhar na tela do programa Agora, Destaque de Polícia, ontem a especializada em homicídios e sequestros, deu detalhes sobre o caso do bebê que supostamente foi jogado pelo próprio pai no Rio Negro, um bebê de quatro meses. As investigações seguem agora sob responsabilidade da DEHS e o delegado Ivo Martins apresentou uma foto recente do principal suspeito, o pai da criança. Na tela do Agora, solta aí, diretor. Para a delegacia especializada em homicídios e sequestros, o barqueiro Josias Alves da Silva é peça-chave nas investigações. Até agora, a polícia só tem a versão de Cleodis Maria Batista, mãe da criança. Ela contou que Josias jogou o filho do casal de quatro meses no Rio Negro e depois tentou matá-la afogada durante uma briga por causa de pagamento de pensão. Mas as investigações apontam inconsistências na história. Se ela nadou até a beira, como que ela estava conseguindo falar no celular? E os documentos dela não molharam? Então tem algumas situações em que a gente precisa esclarecer. Ainda de acordo com Ivo Martins, Cleodis tem histórico de agressividade e já foi denunciada à polícia por isso. Ela foi intimada a prestar depoimento na especializada em homicídios e sequestros, mas não compareceu. Investigadores devem conduzi-la de Manacapuru para Manaus hoje, quando deve ser ouvida. Até agora, segundo a especializada, não há sequer informação de que o barqueiro esteja vivo. O barco não apareceu, o corpo dele, eventualmente, caso ele tenha morrido também não, nem da criança, se é que tinha criança. Então, não é questão de... a gente acredita que tenha criança, mas precisamos coletar essas informações e de imediato o que é necessário para o deslinde dessa, pelo menos dessa primeira fase inicial das investigações, é a presença dos Josias. Ontem, a justiça determinou a prisão provisória de Josias Alves da Silva. A polícia também divulgou uma foto recente do barqueiro. Josias trabalhava no porto do São Raimundo e é considerado foragido. As buscas pelo corpo da criança na região da orla do São Raimundo continuam, mas segundo o corpo de bombeiros, a possibilidade de encontrá-la é muito pequena. O importante para a polícia, para a especializada em homicídios e sequestros, é encontrar o Josias. O Josias é a peça fundamental para que essa investigação prossiga e o inquérito policial seja concluído. O Josias é esse que aparece aqui na foto, o barqueiro, que trabalhava no porto do São Raimundo e que está desaparecido. Como o próprio delegado falou, não tem nem a informação de que ele possa estar vivo. Daí ele se apresentar espontaneamente à polícia, caso esteja assistindo o programa, para dar aí um novo segmento às investigações. Porque até então, o que se tem é o depoimento da mãe dizendo que ele arremessou a criança no rio e que tentou matá-la afogada e que ela nadou até a beira ali do São Raimundo para se salvar. Mas existem inconsistências. Daí a necessidade da polícia de ouvir uma outra versão. Por isso é importante que o Josias se entregue, caso esteja vivo, porque nem essa informação a polícia tem ainda. Hoje, a Cleudes deve ser ouvida. Hoje, ela deve ser ouvida, né? Deve ser ouvida e esse depoimento dela é importantíssimo para corrigir essas inconsistências. Como é que ela nadou, né? Estava falando ao celular, como é que chega a ser? É um tipo de nado diferente, né? Que ela nadou no meio do Rio Negro, para a beira do São Raimundo, chegou seca, não molhou celular, não molhou documento. Se ela fez isso, realmente, além, é claro, dela explicar as coisas, ela vai dar uma contribuição e tanto para a ciência. Enfim, tem coisas que precisam aí ser ajustadas. A possibilidade de ter uma outra embarcação, a possibilidade, inclusive, dela ser a autora de um duplo homicídio envolvendo o ex-companheiro e o próprio filho. Enfim, são possibilidades que a polícia levanta neste momento e que precisam, ao longo da investigação, serem ou não investigadas. É um caso sério, porque a criança está desaparecida, o pai da criança está desaparecido, só temos hoje o depoimento de uma única pessoa. Vamos em frente com agora o programa da comunidade, são 12 horas e 5 minutos. Você que está ligado com a gente, ligue, participe, faça a sua denúncia. Quero mandar um alô especial para você que nos acompanha em Iranduba, Iranduba inteiro, sempre ligado no programa da comunidade. É sempre bom contar com a sua audiência diária aqui com a gente. Vamos em frente trazer mais informações. Será que dá para falar com o Fred, diretor? Fred, que hoje está no Senac falando sobre fotografia, quero lembrar, enquanto isso, que você fique ligado com a gente, porque daqui a pouco tem sorteio. O 21º sorteio do Semanas Premiadas está acumulado em 300 reais. Já sorteamos 1.700 reais em prêmios aqui. Agora há pouco a gente mostrou os ganhadores que hoje estão ali estampados, estampadinhos no Agora Impresso da edição de hoje. E quem sabe a sua foto não brilha lá também, meu amigo. Para isso, não basta simplesmente comprar o Agora Impresso. Tem que ficar ligado no sorteio. E você sabe, a gente sempre encerra o programa trazendo os números aqui que vão lhe dar hoje. É claro que se você tiver aí com o seu Agora, a numeração certinha do 21º sorteio, 300 reais. Caso você não tenha, o prêmio vai acumular e vai para 400 reais. É o Semanas Premiadas que você só tem aqui na tela do SBT no programa Agora. 12 horas, 6 minutinhos. Márcia Lasmar tem novidade para a gente aqui no estúdio. Tem, Amaral. A gente está trazendo aqui mais uma vez o presidente da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, o Omar, que hoje não veio com a Stephanie. Por que você não trouxe a Stephanie, Omar? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. É um prazer enorme estar aqui. Infelizmente, a Stephanie está em casa, terminando de se arrumar para ir para a escola. Um beijo para você, Stephanie, e para minha esposa, Rosana. Beijo para a Stephanie e beijo para a esposa também. Ele está aqui de novo, Omar, para falar agora sobre a quinta edição ali da Pizza Solidária. Ele veio aqui em abril para falar sobre uma feijoada, justamente para arrecadar fundos ali para a sede, para a construção da sede, para o estabelecimento da sede da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas. E agora vai acontecer a quinta Pizza Solidária. Quando vai ser? Como vai ser? Vai ter muita pizza? Vai ter refrigerante? É, Márcia. Esse já é o quinto ano que a gente realiza esse evento, visando arrecadar fundos para a nossa futura sede. Será no dia 26 de agosto, das 19h até as 23h, na Cantina Guioto, ali no Parque 10, próximo à Bola do Mindu. Que foi onde aconteceu a feijoada também, né? Foi onde aconteceu a feijoada também. Excepcionalmente, a feijoada foi feita lá na Guioto, que são parceiros de vocês aí, né? Da Guioto, lá através do nosso amigo Fábio Cunha, nosso parceiro já desde o ano passado, né? E lá ele faz, inclusive, ele abre esse espaço para feijoada só para ajudar o evento da Apadão. Olha só, gente, quem quiser participar e comer muita pizza, crianças até 4 anos não pagam, crianças entre 5 e 10 anos pagam 20 reais e de 11 até 100 anos, isso que eu achei legal, vai comer pizza, está com 100 anos, 110, mas vai comer e paga aí 50 reais. Tem direito a água e refrigerante à vontade, terão várias atrações, né? Quais são as atrações? Isso, você paga esse valor e tem direito ao rodízio de pizzas, doces, salgadas, mais água e refrigerante, até você aguentar, né? Lá nós teremos as atrações do Edu Oliveira, Edu Guedes, Diogo Guerra e Clíver Moraes. São as nossas atrações musicais, além disso, nós teremos sorteio de vários brindes, inclusive até trouxe alguns aqui para mostrar para o telespectador. Importante isso aqui, gente, uma camisa aqui. Nós temos uma camisa oficial do Flamengo, autografada pelo Léo Moura, dedicada aos amigos da Apadão e temos também uma camisa oficial do Nacional. Chefa Marcela Rosa, que é nacionalina. É autografada por todos os jogadores do Nacional, meu querido Nacional Futebol Clube. Que é também o time do coração do Amar aqui. Com certeza, né? E fora isso, nós ainda teremos o sorteio de um final de semana no Hotel Ariaú para um casal. A pessoa vai no sábado e só volta no domingo à tarde com direito a café da manhã, almoço e janta. Que por sinal, a comida do Ariaú, pensa numa comida maravilhosa, uma delícia. E fora isso, nós teremos também sorteios de brindes para decoração de casa, oferecimento da loja Fino Toque, ali na Darcy Vargas. Onde é que vai ser? Vai ser no dia 26 de agosto, a partir das 19 horas. E esse ano nós temos mais uma novidade para facilitar para a pessoa que quer adquirir o ingresso. Nós também estamos aceitando cartão de débito ou crédito, que às vezes a pessoa não está com dinheiro ali na hora e a gente não pode também perder a oportunidade. Claro, não pode perder a oportunidade. Tem imagens aí da feijoada? A gente tem imagens da feijoada que aconteceu lá na Cantina Guioto, foi no dia 21, foi em abril, não foi isso? Qual foi o dia? O dia da feijoada foi no dia 2 de maio. 2 de maio ele veio aqui, dia 21. Essa daí é a Laís. Dia abril, olha aí. A Stephanie aí. Olha a Stephanie, minha gente. A Stephanie é filha do Omar que veio aqui. Lindas, lindas. Ô meu Deus do céu, quanta gente bonita. Quanta gente bonita. Todo mundo comendo feijoada. Foi um sucesso, né, Omar? Foi, graças a Deus foi um sucesso. Esse foi mais um dos eventos que a gente tem promovido, né? Covardia, não mora dessa, meu Deus, apareceu. Pois não é. E esse ano, um dos motivos também da pizza é que a gente tem um congresso em Curitiba, o sétimo congresso brasileiro de síndrome de Down, e com uma parte dessa arrecadação a gente também quer levar algumas famílias para participar desse importante evento que vai ser realizado em Curitiba, em outubro em Curitiba. Olha só, que legal. Então, visa arrecadar fundos para a sede, arrecadar fundos para as famílias que precisam de instruções, precisam aí estar preparadas, se preparar, né? E ver quais são as atuais, os atuais tratamentos e tudo, para se conviver com a criança, com a pessoa com Down, não é isso, Omar? Exatamente. É um evento que é muito importante para os pais que têm filhos com síndrome de Down. Nós já estamos com um grupo já formado com 21 pessoas, estamos querendo aumentar essa quantidade de pessoas, porque é muito importante que a gente possa ter esse conhecimento sobre o que é a síndrome de Down. Ótimo. Dá de novo o recado, faz o convite, reforça o convite. Bem, mais uma vez eu quero aproveitar aqui, Márcio, convidar você que está aí nos assistindo a participar desse evento solidário no dia 26 de agosto, a partir das 19 horas, lá na Cantina Guioto. Teremos muita música ao vivo lá com Edu Guedes, Edu Oliveira, Alisson Adre, Diogo Guerra e o Clíver Moraes. E fora os sorteios, que é tradicional todo evento que a PADAM faz, a gente tem de 10 a 15 brindes para sortear a quem vai participar e prestigiar o nosso evento. Isso nem é brinde, viu? Pensa, porque brinde é uma panela, são premiações mesmo. Se você quer tirar alguma dúvida, 981-23-6060. 9-8-1-23-6060. Aceitamos todos os tipos de cartão, viu, minha gente? Não dorme no ponto não. E você liga, a gente vai levar o ingresso para você também. Ainda leva o ingresso. Olha só que comodidade, só na PADAM mesmo. Obrigada, Márcio. Márcio, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. Um bom dia a todos vocês. E você que está aí do outro lado, são 12 horas e 12 minutos. Hoje a gente está comemorando o Dia Mundial da Fotografia. E a gente vai de novo lá com o Fred Rocha, que está lá no Senac, onde promove vários cursos apresentando aí a evolução das máquinas fotográficas. Fred Rocha, é com você. Pois é, Marcelo Esmar, nós já mostramos aí as máquinas fotográficas, falamos um pouco, né, sobre essa evolução. E agora nós estamos aqui, olha só, na exposição Gold Fotografia, que foram fotos tiradas pelo fotógrafo amazonense Clóvis Miranda, que tem 26 anos de profissão. foram fotos registradas durante a Copa do Mundo, aqui no Brasil. Olha só essa foto aqui, o fatídico 7x1 da Alemanha na final da Copa contra o Brasil. Vou conversar um pouco com o Clóvis, que foi quem registrou todos estes momentos. Ô Clóvis, qual foi a ideia de você trazer essa exposição aqui, mostrar os momentos que você registrou durante a Copa do Mundo? Boa tarde, Márcia, boa tarde, Amaral, boa tarde aos telespectadores da TV em Tempo. Foi a convite do Senac, eu resolvi trazer essa exposição em comemoração hoje, que é o Dia Mundial da Fotografia, e participar desses três dias de evento que o Senac está promovendo para os alunos e para toda a população de Manaus. Agora a gente observa que existe um certo grau de dificuldade para registrar essas imagens, porque não são aquelas imagens paradas, né? No caso de um jogo de futebol, por exemplo, é um jogo movimentado e tudo, e conseguir tirar uma imagem com uma qualidade que você conseguiu, às vezes desfocando o fundo, exige técnica, né? Exige aí um conhecimento. Sim, é técnica e tivemos à disposição na Copa do Mundo os melhores equipamentos do mundo, que a Canon e a Nikon, ela colocou à nossa disposição, né? Então, não foi tão difícil, porque nós tínhamos todo esse equipamento disponível. Então, na mão de um bom fotógrafo, a gente sabe usar. Agora nós estamos falando sobre a semana de fotografia que o Senac está promovendo aqui, né? Você que gosta de fotografia, que tem interesse em fotografia, ô Clóvis, como é que está o mercado de fotografia aqui no Amazonas? Olha, o mercado, ele não anda muito bom, certo? Mas, assim, para algumas áreas, mas se a gente se profissionalizar um pouco, porque eu acho que o pessoal está meio parado, mas aqui o Senac, ele está reativando novamente o curso de fotografia e estão abertas vagas aí. E aí o pessoal que quiser se profissionalizar, eu acho que tendo um curso aqui no Senac, o conhecimento, que é uma entidade respeitada no Brasil inteiro, eu acho que vai dar para melhorar. Tem poucas vagas, você acha, aqui, né? Para a profissão? Isso, isso, isso. Tem pouca especialização, quer dizer, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que sair daqui para ir para São Paulo se especializar. Então, a gente está tentando trazer um pouquinho mais disso para cá, para especializar mais o pessoal na área de fotografia. Ok, Clóvis, obrigado pelas suas informações. Olha só, a gente, como o Clóvis bem disse, já citou que o mercado não está muito bom, mas esses cursos, na verdade, todas as palestras que você que gosta, que tem interesse em seguir na área, são importantes aí para que você consiga se diferenciar no mercado de trabalho e consiga ganhar um emprego. Agora, para isso, são necessárias as oficinas. Amanhã tem oficina com a professora Sara Rangel, e é uma oficina sobre fotografia gastronômica, né, professora? De onde foi que surgiu essa ideia aí de oferecer esta oficina? Bom, de uma demanda... Primeiro, boa tarde, mas de uma demanda que a gente encontra aqui de busca mesmo das redes de alimentos, dos restaurantes, dos chefes de cozinha, de encontrar o profissional adequado, que estudou especificamente esse tipo de fotografia, que é a fotografia de alimento, que tem uma tendência e que busca, na verdade, a aguçar o olhar através da textura do alimento, trazendo a suculência, né, como que vem a cor do alimento para dentro da imagem, principalmente, assim, aguçando os olhares e o paladar das pessoas através da imagem, né? Os cardápios dos restaurantes precisam desse tipo de material, os catálogos das redes de alimentos precisam desse tipo de material, e é uma necessidade que o Senac também encontra, junto com a gente, quanto fotógrafo, de trazer essa temática, quanto oportunidade de mercado de trabalho também. É uma necessidade, assim. A oficina é amanhã, né, só para lembrar. Sim, amanhã às duas horas da tarde estaremos aqui. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Olha só, a gente vê hoje também aí a moda, né, todo mundo que tem o celular e tem uma tecnologia avançada, vai comer ali, tira uma foto, posta, olha só, você pode ter aí mais conhecimento sobre isso. Também para aquelas pessoas que trabalham oferecendo aí as fotografias para restaurantes, vendendo seu trabalho, olha só, uma oportunidade. Só para lembrar, as inscrições estavam sempre feitas pela internet, mas as vagas já esgotaram, então, a única oportunidade que você tem é de vir aqui no Senac e ver se ter alguma desistência. Não esqueça, é necessário trazer um quilo de alimento não perecível. Eu volto com você, Amaral Augusto. Hoje nós falamos aqui do Senac, direto da zona centro-sul da capital, trazendo informações aí para o mercado da fotografia, quem se interessa e quem tem aí o interesse de se profissionalizar cada vez mais, já que hoje é o dia mundial da fotografia. Amaral, é com você. Obrigado, Fred, pelas informações. Aproveita e fecha aquele pacote bacana para o seu aniversário de 15 anos. Fred, que está debutando esse ano, vai completar 15 anos, já fez um pacote bacana com a equipe do Senac lá. Essa é uma fotografia do Clóvis Miranda, quero aproveitar e mandar um abraço para ele, para o meu amigo Alex Pazuello. Enfim, para todos os fotógrafos que aqui no estado do Amazonas fazem um excelente trabalho, assim como o Covinho e também o Alex Pazuello, a quem eu tenho muita admiração. 12 e 18, Márcia Lasmar chegando, não com fotografia, mas com dica especial para você de casa. Amaral, eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje, além de mim, quem também vai falar sobre varicel é a Anaí. Há algum tempo, as minhas pernas estavam incomodando demais. Eu sentia dores, cansaço e um peso. Eu tenho varizes. Eu comecei a usar alguns cremes e eu não tive resultado nenhum. Me indicaram o varicel. Tomei os comprimidos, passei o creme. E em pouco tempo, vi ótimos resultados. E ainda por cima, a varicel me deixou com o intestino ótimo. Eu estou muito satisfeita. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, É só associar varicel comprimidos ao varicel gel e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. 12h19, boa tarde, diretor. O ganhador de Semanas Premiadas já chegou por aí? Não chegou? Então a gente vai sortear já já, depois do intervalo, o prêmio de R$ 400,00 é o 21º sorteio. Fique atento, é já já em instantes. A gente volta com Semanas Premiadas no programa agora R$ 400,00.